O prefeito Ângelo Guerreiro vai inaugurar as obras ali na Avenida de Acesso ao Balneário Municipal. A avenida foi duplicada, recebeu iluminação, várias melhorias e a inauguração acontece agora nesta manhã. As obras de ampliação da Avenida de Acesso ao Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox foram iniciadas em setembro deste ano. Os serviços foram executados pela própria equipe da Secretaria de Infraestrutura. O trecho da avenida que recebeu duplicação, entre outras melhorias, foi do Balneário Municipal até o Condomínio Vilagem do Lago. A via foi duplicada numa extensão de aproximadamente 1,5 km, com faixa de estacionamento, substituição da ciclofaixa lateral por uma ciclovia implantada no canteiro central, ganhou iluminação em LED, além de um pátio de estacionamento próximo na entrada do Balneário Municipal. A obra visa facilitar o acesso da população a este ponto turístico e de lazer, principalmente em dias de grandes eventos. Mas além desta obra, segundo o secretário de Infraestrutura, a Prefeitura ainda tem projeto para revitalizar o Balneário e construir uma lanchonete no local. Já estamos desenvolvendo um projeto de revitalização do Balneário Municipal. Fizemos a ampliação, o ano que vem vamos fazer a etapa 2, que será do loteamento Vilagem do Lago até o Shopping, no mesmo contexto, mesmo projeto, ampliar a pista com ciclovia ao meio e iluminação em LED. E dentro desse projeto a gente quer uma lanchonete dentro do Balneário, que hoje é uma coisa que a população anseia, porque vão para lá, não tem, eles querem comer, tem que vir na cidade ou levar para preparar lá. E isso aí, se Deus quiser, logo em breve estará acabando também. A intenção da Prefeitura é fomentar cada vez mais eventos e atrair mais pessoas para o Balneário Municipal. No dia 30 de dezembro, por exemplo, haverá o show com a dupla Edson e Utsu. E no dia 31, na virada do ano, haverá show com a banda Lilás e a tradicional queima de fogos. Para facilitar o acesso da população ao local, a Prefeitura decidiu executar as melhorias na avenida de acesso ao Balneário.